O professor Alain, eu vou ver aqui o meu nome de Pedro, nós da Eno Caradão do Fux, nós da Eno Caradão do Fux, nós da Eno Caradão do Fux, nós da Eno Caradão do Fux. O professor Alain Caradão do Fux, nós da Eno Caradão do Fux, nós da Eno Caradão do Fux.